É o Sheik É o Sheik, é o Sheik É o Sheik das Arábia É o Sheik Esse é o DJ Sheik tá lançando aquecimento Ela vai descendo, vai mexendo, vai fazendo movimento Descendo, 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 fazendo aquele aquecimento Subindo, subindo, mexendo, mexendo, subindo, subindo, fazendo aquele aquecimento Ó, é rabar subindo, ó, é rabar descendo, ó, é rabar subindo, ó, é rabar descendo Esse é o dia que eu sei que tá lançando o antecedente Te fazendo um pedido pra tu fazer o movimento Te fazendo um pedido pra tu fazer o movimento